Fala galera, tudo bem? Professor Alisson Barros na área. Entre os dias 24 e 28 de agosto nós vamos realizar um evento gratuito, a Jornada do Psicólogo Aprovado. Nesse evento nós vamos falar de dicas de aprovação, vamos falar de descontos em nossos cursos, lançamento de cursos novos, de concursos que estão para abrir. Vamos trabalhar com alguns debates importantes, com temas muito, muito, muito polêmicos e debatidos por autoridades na área. Nós vamos ter mini cursos, nós vamos falar também sobre bancas, como você pode ter um desempenho melhor em uma banca como a CESP, VUNESP, por exemplo, ou Fundação Carlos Chagas. E toda essa programação vocês vão ter acesso, novamente eu digo, gratuitamente, caso vocês façam a inscrição nesse evento. Por quê? Vocês vão ser direcionados para uma página de programação, uma página de acompanhamento, onde vocês vão ter os materiais, os horários, os nomes dos palestrantes, do pessoal que está na mesa redonda, dos minicursos, absolutamente tudo. Porque tem alguns eventos que vão ficar gravados no YouTube, claro, mas outros vão sair do ar. Então é muito importante que vocês façam imediatamente a inscrição de vocês. Eu tenho certeza que você vai encontrar nessas jornadas soluções que vão facilitar a sua jornada de concurseiro. Então faça a inscrição e te espero lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho